Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Parada Hits. Nesse vídeo nós vamos voltar lá em 1989, vamos dar uma volta por lá e relembrar outras músicas internacionais que estavam fazendo o maior sucesso naquele ano. Tem Rock 7, tem Rick Esley, tem Madonna, Information Society, tem muita coisa boa nesse vídeo, tá? Você tá inscrito aqui no canal Parada Hits? Vê se você tá inscrito aí primeiro, se inscreve, deixa o seu like e vem comigo. Vamos lá pra 1989? Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha só os e-books do canal Parada Hits, agora tem um resumo ali com os acontecimentos de cada ano e agora também você pode ouvir todas as músicas de cada ano, aleatório ali, na sequência, do jeito que você quiser, tem a playlist e claro, tem a listagem completa com todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 60, na década de 70, 80 e 90. É ideal pra você achar aquelas músicas que você estava procurando, aquelas músicas que você nem lembrava mais, músicas que você não sabia o nome. Você pode ouvir música por música, você dá um toque ali no nome de cada música e já ouve a música, já vê o vídeo. Então olha, acessa aí ó, canalparadahits.com barra guiamusical, canalparadahits.com barra guiamusical, vai aqui na descrição desse vídeo ou ali nos comentários que eu vou tentar deixar o link ali também pra você acessar e adquirir os seus e-books. É barato, mas se você adquirir os 4 e-books, fica mais barato ainda cada um deles. Tchau, tchau. 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 Tchau.